Foi na passada segunda-feira que Cristina Ferreira estreou na Avena da Siga o seu novo programa, que fechou a sua primeira semana de emissões como líder do horário. À margem da estreia, em conversa com os jornalistas, a apresentadora conta o que sentiu em relação à ausência de Manuel Luís Goncha. Sinto falta de Goncha todos os dias da minha vida porque ele é uma das pessoas que mais gosto na minha vida, mas hoje uma estreia, não, começa por revelar Cristina, que justifiquem esse sentimento com um cenário que não era estranho enquanto se mantendo na TV. Antes eu também já fazia os programas sozinha e não sentia falta nenhuma. A vida é o que é. A vida é isto. Recorde-se que, apesar de se manter cautelosa nas palavras que dirigiu aos jornalistas sobre uma possível liderança, o programa da Cristina liderou em todas as suas emissões da semana que agora termina. Os resultados falam por si aí. A mantran-se, o talk show da Sica sonir-se-a como um novo líder das manhãs televisivas, posto até então ocupado por você na TV, que leva 12 anos de vitórias. Tal como a apresentadora destacou.